Alô, alô, web-espectadores! Nos dias 17, 18 e 19 de agosto, o Legendário esteve no YouPix, isso mesmo, e transmitiu uma hora por dia de programação ao vivo, exclusivamente pra você aí do R7. Exatamente, se você não viu ou não veio, você vai poder conferir agora o que rolou no maior evento de cultura nerd, de cultura de internet do Brasil. O que que tá acontecendo neste momento aqui no YouPix? Vamos ver, neste momento temos um debate rolando sobre a cultura do tosco, tudo que a gente gosta é muito tosco hoje em dia. Quem tá participando desse debate? O Maurício Cid, o Rodrigo do Jacarabanguela, o Pablo Peixoto, o Maurício Ricardo, o Aleleques e a Alexandra Moraes. Nossa, tá bem legal, bastante gente. E nos outros ambientes, o que que tá rolando? Gente, eu preciso de uma cola, ajuda. É porque é muita coisa, explica que é muita coisa. É muita coisa, são três palcos, assim, com coisas simultaneamente acontecendo. É tipo uma rave, né, Vi? Aqui é tipo vários ambientes, várias pistas, várias... É isso? Set list, é isso. Não, você de óculos escuros ficou no clima da rave mesmo. É que eu tô sempre nesse clima da rave. Faz barulho aí pro La Fenex. Muito bem, entra aí, viu? Tudo certo? Tudo jóia? Vocês são doidão demais, hein, meu? Fala, garoto. Beleza? Olha, tem até uma mulher no meio. Esse cara é o mais doido que tem, cara. E ó, hoje não é só La Fenex, estamos com os insanos aqui também, grupo de amigos nossos. Mas os insanos é o que? O grupo de funk? Os insanos? Isso, os espalvassaladores. Eu queria pedir pra vocês, todos que estão aqui, vocês poderiam, por favor, dar uma salva de palmas pra mim? Pra começar, a gente queria tomar uns tapas dessas lindas donzelas. Eu adoro bater. Mas eu quero ver, mas vai, 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 mas vai. Não, não, não. Soco o tapa da luta. Não, 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 aqui ó. Não valeu? Não. Eu treino o box, cara. Força, porra. Força, bate com força, bate com força. Eu acho que a Bri vai dar forte. A Bri vai bater. A Bri vai arrebentar na cara dele. Mais uma, vai. Vai, Rocky. Vai, Rocky. Ah, agora foi. Senti a brisa. O que vai rolar, João? Vai ser tapa na cara também? O que vai rolar? Eu vou dar um tapa na cara dela, por favor. É forte, hein? Uau. Ela é grande, hein? É muito prazer. Olha a mão é grande. Olha o tamanho da mão, cara. Vai, 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 vai com força. Mais um, 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 mais um. Tomou um fatality, meu. Mais um, mais um. Ai, meu Deus do céu. Tomou um fatality, cara. Não vou falar pra bater com força, mas... Caralho! Caralho! Nem sei lá, não ficou tudo, velho. Olha aí, dá-lhe a bicuda. Dá no estômago, dá no estômago, viu? O selinho? O selinho agora merece o selinho. Depois de tanta porrada... Nossa. Dá o selinho, vai. Dá o selinho, vai. Aê! Faz barulho, galera! Faz barulho, Limpi! Aê! Eu quero chamar aqui um dos mestres do rock'n'roll brasileiro. Com vocês aqui no Legendários na Web. Começa, Serguei! Louco, 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 louco! É, garoto, louco! Aê! 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 Música 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 Chega em você. O cara que buzina pra te chavecar na rua não faz o menor sentido, né? Menor sentido. Eu não entendi ainda. Agora a gente vai fazer um meio-jogo aqui. Vocês estão vindo pela segunda vez hoje. Vocês acham que a segunda vez é mais gostoso? Sempre é, pô. A segunda é mais gostoso que a primeira? Mas é, já sabe o que fazer, sabe os caminhos, atalhos. E você? Depende do parceiro, né? Mas tá sendo proveitoso. Parceiro somos todos nós aqui, ó. Tá sendo proveitoso. Tá sendo bom pra você. Tá sendo proveitoso. Eu queria que o Flávio fizesse uma locução meio sexy, romântica. Tipo, falando devagarzinho, olha só, mas que coisa. Falando do Xongos, do Legendários. Humberto que está ao nosso lado, que adora a segunda vez com o Elcio. Mas que bacana. Tem uma voz sexy assim? Tipo aqueles caras que fazem aquela Love Songs lá, que vai traduzindo a música. Porra, não sei, cara. Nunca me falaram isso. Faz um vídeo assim, por favor. Vou fazer. Já falaram que eu tenho voz de quem dubla desenho. Também, também. Hoje é a premiação? Hoje é a premiação. Você tá concorrendo em qual categoria? É, eu tô concorrendo na premiação de blogueiro mais feio. Blogueiro mais feio. Quem tá concorrendo com você nessa categoria? O Brogue. Fala tudo. O Brogue, vem aqui. Qual foi o Twitter que você foi mais retweetado na história da vida do seu planeta? Não sei. Como não sabe? Faz parte do show isso. Você tem que saber. Eu sei que você sabe. Tá fazendo tipo, ah, sou difícil. Nem sei. Qual foi o que mais bombou? Ah, nem tenho tantos seguidores. Quantos seguidores você tem? Eu tenho pouco. Tenho 30 mil seguidores. Ah, jura? Pouco. Ah, então... Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Agora eu vou falar pra vocês uma das coisas que eu acho mais engraçadas e legais. Por exemplo, você segue um Twitter. Muito, você vê o dia inteiro aquela fotinho da Batata. Só que, de repente, você conhece a pessoa que está por trás desse Twitter. E é muito engraçado, você nunca imagina que a pessoa tenha essa cara assim. Gente, juro, eu nunca imaginei que você tinha essa cara. Você põe um negocinho meio com a cara de cabelo comprido e tal. Não tenho cabelo comprido e nem faço milagre também, não. Não entendi. Tá bom. Agora eu tô aqui com o Nelson Alves, gente. Que é 300 mil, gente. 300 mil. Peraí, não, sério. Eu quero te ajudar agora. Ele me segue. Ele segue? Ele me segue. Ah, e você indica assim? Eu sigo por... Você follow Friday? Eu sigo por pena. Vocês entenderam que eu fiz follow Friday? Só que eu não tô no Twitter. Entendi. Qual foi a coisa que mais você foi retweetado na vida da história do seu Twitter até hoje? Eu acho que foi o Sou Foda. É... O Abdesavassado. Eles já foram no Legendários da Ué! Gente, você tem noção? Gente, eu não acredito! Juro! 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 Tem um trechinho pra passar? Não, tá bom. Mas ele foi. Você pode procurar aí no arquivo. Você acredita? Eu vi, eu vi. Ah, você viu? O DJ, 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 me eu vi também. Juro, oi! Um dia posso participar do seu Twitter? Participar do meu Twitter? É, sei lá. Eu vou no seu Twitter e fico do lado, assim. Pode. Ai, eu acredito! Gente, tô muito animada. Ai, fala uma receita em cinco segundos, assim. É, pra você fazer danolinho, você coloca duas, duas latas de creme um dia, de uma lata de leite de condensado, mistura com uma colher de leite em pó, bate no liquidificador e fica um danolinho pronto. Ah, mistura um saquinho de suco de morango. Ai, adorei, gente! Você que gostou da receita, entra no Brog, que daqui a pouco ele vai postar a receita. Você posta? Já tá lá. Isso mesmo, esse foi o Legendários de Especial, diretamente do YouPix. Mas o Legendários da Web acontece todo sábado, às 10h30 da noite, um pouquinho antes do Legendários na sua televisão. E acontece também durante toda a semana no r7.com.br legendários. Te vejo no futuro.